Você teve algum eletrodoméstico ou equipamento eletrônico danificado nesse período de chuvas? No primeiro momento as pessoas tendem a dar esses objetos como perda total. Mas calma, na maioria dos casos esses objetos podem ser recuperados. E aqui no Centro de Tecnologia da UFSM, alguns alunos vão te ajudar nisso. Então a gente faz uma pré-triagem utilizando o próprio WhatsApp. Então as pessoas entram em contato com nós, a gente pergunta o que aconteceu. Nós estamos dando prioridade para as famílias que tiveram as casas inundadas, com as que tiveram as casas com os equipamentos molhados. Ela chega aqui normalmente com equipamento, se ela veio até aqui. A gente pergunta se ela fez o cadastro antes ou não, o que facilita para a gente. Se ela já falou com a gente pelo WhatsApp. Aí a gente etiqueta os equipamentos que chegam, pega os dados dessa pessoa e é isso. E daí a gente recoleta esse material para reparação. Estou aqui porque vi a necessidade de poder ajudar o pessoal, né, olhando naquilo que aconteceu. Pela comunidade eu tive essa vontade de poder ajudar. A gente também gostaria de recomendar que se molhar, não ligar imediatamente. Isso facilita bastante para a gente recuperar. Pode deixar a semana inteira essa câmera, trazer para nós sem testar. Porque assim a gente consegue recuperar. Se a pessoa tentou ligar, às vezes queima a placa eletrônica lá dentro e aí não tem conserto. Além das pessoas poderem trazer os equipamentos até aqui, a gente sabe que tem muitas famílias que foram muito atingidas e não tem como trazer até nós. Então a gente também tem equipes que vão até os locais. A pessoa explica para nós que não consegue trazer e a gente manda as pessoas até lá e tenta consertar o máximo possível no local onde foi afetado. Todo recurso, tem algumas peças que a gente tem que comprar, a gente está fazendo através de um PIX solidário que as pessoas mandam para nós. Então tem um PIX que é i3ssb.ufsm.br. Então com qualquer valor a gente está utilizando para poder investir nos equipamentos e tentando restaurar o máximo possível. E aí E aí E aí E aí E aí